Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da dona Paula Dias do canal Doce lá. É gente, veio ela fazer a grande revelação. Oh, ninguém sabia. Sim, ela está com o marido dela. Diz ela que tentou gravar várias vezes, mas sempre aconteceu algum empecilho pro vídeo não vinha mais, gente. Mas agora ela decidiu vir falar com a Carla toda sem graça que sim, ela está com o marido dela. Estão lutando pelo casamento e que ele, gente, fez as pazes com as crianças. Mas por que ele fez as pazes? Por quê? Porque no vídeo que a dona Paula fez toda desesperada, ela de boca cheia falou que o pai não gostava das crianças, não gostava da Carol, não gostava dos bebês, chamava os bebês de nomes feios. Isso mesmo, gente. A dona Paula encheu a boca pra falar. Mas agora ele viu que ele precisa da família, teve que ter esse afastamento pra ele saber o que realmente vale a pena pra eles dois, né? Então ela falou que foi a gente da igreja lá orar e falar, gente, que tem uma guerra espiritual acontecendo ali. Que fizeram coisas espirituais pra tudo isso tá acontecendo na vida deles. E que ela está lutando e orando porque ele não era assim. Ele ficou assim. Então, sim, ela acredita que ele volte a ser aquele cara do começo. Ela também falou que eles tinham amizade no começo do relacionamento que não convinham. Falou também que muita gente, próximos, deram conselhos nada a ver. O que seria desses conselhos nada a ver? Muita gente deve ter aconselhado ela a não voltar, né? Pela caveira que ela fez do cara, como se o cara fosse o pior do mundo. Claro que a gente vai ficar assustado, né, gente? E não queria que ela voltasse. Mas ela falou que ficou decepcionada com esse tipo de pessoa. Ah, Paula, vá, ninguém é obrigado. Ah, você fez a caveira do cara. Agora quer que todo mundo aceite e passe a mão na cabeça? Não, não. Então, ele fez as pazes com as crianças e falou que o foco agora é a Carol. Como eu falei, gente, a Carol não está bem. Então, eles vão focar na Carol, que está precisando dos dois. Então, Paula, que dê certo. Ela também falou para as meninas, se quiserem conselhos, né, sobre casamento, procura ela no Instagram, gente, que ela vai dar dicas de casamento para vocês. É, só espero que dê certo. Não tenho nada contra a Paula. Então, gente, só espero que ela não venha com aquele chororô de novo que ninguém vai cair mais, tá, Paula? Boa sorte no seu casamento, com sua família, com essa guerra espiritual, como você falou. Acabe que Deus abençoe vocês. E deixa aqui nos comentários, gente. A única coisa que eu tenho para falar. E essa aqui é a opinião de vocês aqui nos comentários. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, que todo dia tem babado fresquinho. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.